Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo. Eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? Bom dia, no vídeo de hoje eu acabei de sair aqui do Supermercado Mineiros, aqui no Parque São Bento. Não gravei vindo nele porque já tem vídeo no canal eu vindo até ele. E eu estou trabalhando aqui no Parque São Bento e eu vou estar levando vocês junto comigo. Eu vou aproveitar para fazer um vídeo diferente hoje. Hoje eu vou estar trazendo para vocês, para todas aquelas pessoas que às vezes assistem, tem curiosidade, tem interesse, às vezes tem até a intenção de estar ali iniciando na profissão. Algumas dicas ali, algumas dicas que eu acho que é bem importante ali. Então, antes de mais nada, não se esqueça aí, para quem não é inscrito, de se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações, para que o YouTube avise você dos novos vídeos. Ativa o sininho das notificações, para quem não é inscrito, para quem não é inscrito, de se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações, de se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações. E deixe o seu comentário, que é importante eu saber o que você está achando dos vídeos. Então, vamos lá. O primeiro item que eu acho mais importante de tudo, para quem ali, de repente, tem intenção em ser um representante comercial, tem intenção de ser um vendedor. Persistência, perseverança, tá? Esse daí é o primordial para o representante comercial, tá? Não desistir nunca, até mesmo porque faz parte da profissão, não é fácil. Vender não é algo que você chega, oferece, vende, você vai ouvir muito não, você vai ser, muitas vezes, deixado ali, esperando por muito tempo. Assim, não é destratado, mas você vai ser muito ignorado por muita gente, tá? Tem muita gente que vai te ignorar, então você vai se sentir dessa maneira, ninguém gosta de ser ignorado, ninguém gosta de ficar horas e horas e horas esperando, começa a debater um desespero, tá? Então, perseverança, persistência, acho que é o primeiro item mais importante para quem ali quer estar entrando aí na profissão. Segundo, que vem já casado com o primeiro, paciente. Você vai ter que ser uma pessoa muito paciente, tá? Muito paciente, você vai ouvir coisas que você... Muita gente que poderia virar e falar a mesma coisa para você, você pegar e já rasgar, bater de frente, nessa situação não dá, né? Não dá. Então, paciência, você vai ter que ter bastante. É muito importante, eu acho que é o segundo... Segunda característica que a pessoa tem que ter também, para poder ali, estar encarando a profissão aí de representante, vendedor, né? A terceira característica que um vendedor tem que ter é a de, de repente, ali, saber um momento de ouvir e saber também um momento de falar. Porque se você é aquele vendedor que você só fala, 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 e não ouve, cara... Aí você pode estar se queimando com um comprador que, muitas vezes, ele também gosta de falar muito. E, de repente, não tem a oportunidade de estar expondo para você, muita coisa que ele gostaria de expor, porque você não está atento. Entendeu? Ao mesmo tempo, eu já vi, muitas vezes, pessoas que há pouco tempo estão na profissão, que saem da sala do comprador, e o comprador vira e fala para mim assim... Meu Deus do céu, eu não sei como que esse cara consegue vender, porque ele não fala nada. Ele não tem argumento, ele não conversa, quer dizer, tem o momento, então, de falar e tem o momento, ali, de ouvir. São os momentos, ali, que são, ali, importantes, ali, a gente saber medir isso daí, balancear isso daí. O momento de falar e o momento de ouvir, não ter nem exagerado para uma coisa nem para outra. Vocês estão vendo que eu estou rodando aqui, estou entrando, às vezes, em alguma rua que, que nem agora mesmo, entrei numa sexta saída. Eu estou rodando aqui, estou rodando aqui dentro do Parque São Bento, enquanto estou conversando, batendo esse papo com vocês. E estou prospectando aqui, estou buscando novos clientes, estou rodando em partes aqui do bairro, que eu não costumo aqui rodar, em busca de mercados novos, novos clientes para poder atender, dar aquela analisada legal, né? Já falei para vocês em outros vídeos. Para que, de repente, ali, eu não esteja, ali, entrando em frio, aí, vendendo para qualquer pessoa. Tá, então, eu acho, assim, para começar, essas três características que eu falei. São as três mais importantes, tá? São as três mais importantes. Persistência, perseverança. Paciência. E saber o momento de ouvir e o momento, ali, de falar. Tá, esses são os mais importantes. Claro, tem muito mais coisas, né? Tem, tem muito mais coisas. Mas isso daí, acho que você vai deixar para um próximo vídeo. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? É algo, assim, que eu precisava, ali, bater esse papo com vocês, tá? Tá conversando com vocês, tá fazendo esses pensamentos, tá expondo. Eu espero que eu tenha ajudado, aí, muita gente que tem alguma dúvida, que, às vezes, ali, tem vontade de ser um vendedor, ser um representante. E, às vezes, fica pensando, nossa, mas será que é para mim? Bom, tá aí, ó. As primeiras dicas, eu acho que estão colocadas aí, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não é inscrito no canal Bate-Pato com o Vendedor? Se inscreve no canal, é fácil. É só clicar no botãozinho vermelho que está aí na sua tela. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Deixa o seu joinha, o seu like. Deixa o seu comentário. Sempre estou lembrando que eu gosto, ali, de estar acompanhando os comentários. Sempre respondo, sempre estou, ali, batendo o papo naquele espaço, ali, tá bom? E compartilha esse vídeo, para que ele esteja alcançando mais pessoas. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo.